Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor, o mar pra lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um mundo de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando areia, e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa resonha amanhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, de minha mãe as carícias, e beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu fico bem satisfeito. De camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Aqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas. Tritava para tirar as mangas, brincava à beira do mar, usava as aves meninas, achava o céu sempre lindo. Adormecia sorrindo, e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não me fazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, que amostades fagueiras, a sombra das pananeiras, debaixo dos laranjais. Que amor, que sonhos, que amostades fagueiras, a sombra das pananeiras, a sombra das pananeiras, a sombra das pananeiras, a sombra das pananeiras.